Bom dia a todos, é uma honra poder estar presente junto com tantos produtores, técnicos interessados em buscar novas possibilidades para a sua atividade. Espero, evidentemente, que eu possa contribuir com essa expectativa dos senhores. Próximo. Próximo. Tudo se resolve com nutrientes. Esquecem que a fábrica planta tem um processo fisiológico que, evidente, depende dos nutrientes, mas que é responsável pela maior parte da produção. Vejam, se eu pegasse um pé de café e secasse, tira a água, o que tem na composição desse pé de café, e vamos imaginar que depois de seco ele desce mil quilos secos, não tem água. O que nós vamos encontrar aí? 450 quilos carbono. Isso é bom. Isso é um verdadeiro macronutriente. 450 quilos. 450 quilos oxigênio. hidrogênio. De tal maneira que desses mil quilos, 950 quilos é dado por esses nutrientes. E, gente, se você quer mudar a produção, não adianta ficar só focando naquele que representa no mínimo 50 quilos. Agora, se você não for no processo que garante a biomassa da planta de grãos, não resolve nada. E aí fica, é um tal de joga, joga, coloca, coloca, pulveriza, pulveriza, pulveriza. Para que tudo isso? Então, eu, embora vá falar do preparo de solo, eu preciso, isso eu estou batendo com os meus estudantes. Mas já que eu tenho a oportunidade de estar aqui com os senhores, e passar essa mensagem, não achem que fazer a agricultura, seja café, arroz, feijão, milho, trigo, não importa. A planta é só modelo. O profissional tem que conhecer fisiologia de planta. Se ele não conhece, ele não precisa saber todos os nomes dos processos. Não precisa. Porque se ele não souber todos os nomes, a planta vai fazer do mesmo jeito. Porque ele precisa saber quais são as entradas no processo, o que produz. E esse produto, como é utilizado na próxima etapa da fábrica? E qual é a matéria-prima? Então, são duas etapas para ter a matéria-prima básica. E essa matéria-prima básica chama carboidrato, carbono, hidrogênio e oxigênio. Portanto, quando você seca qualquer coisa, 950 quilos é isso, gente. E ninguém se preocupa. Ficamos nas coisinhas menores. Não que não seja importante. Não estou dizendo isso. Agora, digo sim. Desde a universidade, até no dia a dia dos senhores, o pessoal de fertilidade, de nutrição, eles são extremamente eficientes para defender isso aqui. E faz sentido porque, se ele vem falar de fertilidade, para a fertilidade só interessa o que sai do solo. Só que ele assume assim, ó, o CO2 está na atmosfera. Então, por que não vai me preocupar de uma dona? Se não tiver água, não abre somato. Não entra isso aqui, esse gás que está de graça na atmosfera para produzir a maior parte da biomassa. O que é isso? Desconhecimento de base, conceito. As pessoas estão sendo mal formadas nas nossas instituições e eu incluo a minha também. É só receita de bolo. Ah, você faz assim, assim, assim. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Pega o mané. O que é o mané? Manual do café, o manual do milho, o manual do feijão. Porque lá está a receita. Só para plantar, faça isso. E o aluno quer isso. Porque ele quer sair da universidade vomitando o conhecimento. E ele vomita o quê? O que está no mané. Não é isso que nós precisamos. A gente só muda o que está sendo feito. Se tivermos formação, conhecimento. Agora, nem sempre é isso que está predominando. Não é? Bom, então vejam. A água. Isso aqui é da água. E da água que caiu da chuva. E a planta, através do seu sistema radicular, depois daquele solo, dentro da sua capacidade de reter, que não é muito. Então, vejam. Vamos começar a identificar os problemas onde nós temos que atuar. A chuva só ocorre no período chuvoso. E nem sempre ocorre do jeito que a gente quer. Vã? Já faz dois anos seguidos que falta água nas fases críticas para granar, para produzir pior massa. Aí dá fruto xoxo. O que é fruto xoxo? Não tem massa. Não tem massa. Não pesa. É vazio. É 600, 700 litros para dar uma saca. E para fazer massa é a água. Não tem outro jeito. Mas, então, tem que entrar e nós não estamos sendo eficientes em ter essa água em fio. Por quê? Está mudando. Mas ainda existem aqueles que insistem. Se não a área como um todo, naquela linha em que ele implanta a lavoura dele, fica tudo escoberto. É pré-energente, pré-pós-energente. É um diabo com a quatro que enfia naquela terra que se termina ali. E não sai lá, mas tem que deixar descoberto. Mas por quê descoberto? Quem disse que tem que estar descoberto? Ali, o sol está chegando direto. E o que que o sol é uma radiação trazendo energia? A hora que entra em contato com o solo, o que que acontece com o solo? Esquenta. Vocês já experimentaram medir a temperatura dos primeiros dez centímetros? Chega a cinquenta graus. Quarenta e cinco graus, dependendo do horário do dia. Aí eu pergunto, que água vai permanecer nessa camada? Evapora. Então vejam, uma água que entrou no solo, nós deixamos que ela se perca. Porque não entendemos um princípio básico. Para evaporar, precisa ter temperatura. Então nós temos que evitar que aqueça o solo e essa água fique e não saia por evaporação. A pior perda de água que existe no sistema, e eu costumo chamar de perda idiota, é a água que sai do sistema por evaporação. Por quê? Porque ela não gera biomassa, ela não passa por dentro da planta, mantendo estômatos abertos para entrar o gás carbônico da atmosfera e a planta fazer fotossíntese e produzir biomassa. Agora, se tem água, ela continua fazendo. Então, primeiro, temos que aumentar a entrada. A água ainda está escorrendo, não pode. E para evitar o escorrimento, quanto mais barreira tiver ao deflúvio, a enxurrada quebrando a velocidade dela, isso que é importante, quebrar a velocidade. Porque às vezes chove tanto que não dá tempo de infiltrar. e aí pode ser uma característica do solo. Ele tem uma capacidade de infiltração x milímetros por hora, só que caiu uma chuva dez vezes x milímetros por hora. Então, não vai superar a capacidade, ele vai escoar. Agora, esse escoamento nós temos o quê? Que criaram o destaque e não com terraços. Esse foi um conceito da década de 60, que introduzimos para controlar a erosão do solo. Não funciona. Só barra a água que devia ter parado lá em cima, barra aqui no monte, numa barreira de terra. O quê que essa água faz aqui? Ela tinha que ter entrado nesse solo ao longo dessa caminhada e assim por dentro, e não chegar no rio. E para isso reduzir a velocidade. A água batendo em soqueiras e plantas que existem na entrelinha e na palha que existe na linha da planta, principalmente nas fases iniciais de formação, quando o impacto é direto no sol, tudo isso reduz a velocidade. E se reduz a velocidade, dá tempo de infiltrar. O problema é quando... Não dá. Vai parar lá na terraça. Aí estola a terraça. Aí estola o outro, estola lá para o rio. E ela tem que ficar aqui. O quê que ela vai fazer no rio? Vai fazer assim, inunda os coitados que moram lá embaixo, e depois... some de novo a água. Porque não entra na terra. Tá? Então, lembrem. A foto simples faz isso aqui. Esta é a matéria-prima da planta. Nunca esqueçam isso, meu Deus do céu. Qual que é a matéria-prima? Isso é feito na folha, mas precisa estar túgida para abrir os esportes. Para poder entrar o gás que está na atmosfera, junto com a água que está subindo. O primeiro produto é esse açúcar. E a partir dele, o que a planta faz? A partir dele, a planta faz proteína, a planta faz óleo, lipídio, faz membrana, faz parede, faz DNA, faz RNA, faz o que você quiser. Tudo que a planta precisa é na parte dessa matéria-prima. Portanto, quanto mais matéria-prima for feita, mais essa planta vai se desenvolver normalmente e refletir em produção. Ok? Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. O pessoal está preocupado com o ponto do boi que está aquecendo a atmosfera. ah, é, não tem o que fazer essa cambada o que está acontecendo o grande reator do universo é o sol provavelmente nós estamos em um momento de muito mais aproximação está aquecendo sim agora eu fico buscando minuciosidades aqui tem que parar com o metano do boi tem que, bom, tampa tudo o boi roda nesse pessoal não é isso que resolve o meu problema então esse aquecimento vai existir ponto vai existir e isso nós estamos sentindo que o aquecimento está existindo então precisamos criar condições para como que eu vou reduzir o problema do aquecimento numa planta ela tem o que? quando começa a aquecer demais o teu corpo o que que o teu corpo faz? sua transpira para equilibrar a sua temperatura ou seja, transforma a água líquida que está dentro de você em vapor a planta faz o mesmo a coisa ela vai transformar a água líquida que chega na folha principalmente que é aquela que está ali exposta do nosso sol e ao transformar em vapor ela está tirando o calor da própria planta muito obrigado isso significa o que? mais água se está aquecendo mais tem que ter acesso a mais água olha aqui todo mundo gosta de falar não, não, não para o senhor vou ouvir 300 quilos 400 quilos no cliente já tem gente falando 400 quilos por 2 ou 5 tudo como se os nutrientes que ocupam uma fração veja aqui veja em massa provavelmente 2008 o pessoal não vê os números veja bem por fruto esse autor teve o grado por fruto no chumbinho qual que era a massa? 30 miligramas qual que é a massa de nitrogênio? 0,7 miligramas qual que é a massa de foco? 0,0,6 e ainda tem a cara de pau desculpa se tiver aqui alguém que acredita nesse trabalho e que fizeram esse trabalho estou disposto a debater não tem problema nenhum tá? e olha a granação daqui pra cá o que que eu me entro essa desgraça? não é isso que o café precisa que comentem a audácia de falar que o produtor tem 1,400 quilos cotagem mas sem eles também não produzo agora veja a massa é essa que dá peso que enche o saco no bom sentido não é? porque esse saco pois vira dinheiro é massa se você tirar todos os nutrientes de lá não vai baixar muito o peso da saco valeu que é um sistema sustentável eu não vou deixar meus nutrientes desenvolver um modelo o que que ele tira é o nitrogênio é fósforo e o potásio não mexer na qualidade e joga de novo na lavoura algumas gramas e tira tudo então não é que não seja importante mas isso é na fase chumbi ele sai de 30 miligramas vai pra 350 veja o aporte de massa quem que aportou essa massa? a fotossíntese que foi feita aqui essa fotossíntese que faz aqui que é que eles chamam de fotossíntese atual que é essa que está ao lado desses frutos e eu acho que o fruto tem uma contribuição e vou tentar checar isso aí já tem uma informação na literatura mas eu quero confirmar se isso ocorre ou não que dá a grande contribuição que tem aqui dentro dos grãos e os grãos fica mais pesado massuro além do que o tamanho foi definido por água a água pressionando faz com que o endocardo estique com aquela pressão de água entrando como é que a água entra lá porque está depositando o açúcar abaixo do potencial da água a água sempre vai para o estado de menor energia então entra e pressiona chega um momento que significa o tamanho da peneira já está definido ou seja a qualidade também agora se a massa é importante de onde vem a massa é aquele tal do carboidrato que dá 950 quilos para cada mil quilos em matéria seca e aí que a planta a planta forma ela sabe fazer mas tem que ter água isso aqui que não é devido o efeito só água que está cheio d'água não é tendo água fez essa massa aqui ok próximo agora vamos entender um pouquinho bom já que nós falamos do que a planta é feita e a frutificação também vamos tentar entender como que a compreensão daquele sistema que está dentro da terra que nós chamamos de sistema rotular como que ele cresce como que ele se forma e quais são os mecanismos que vão garantir a chegada de água até a raiz e que vão garantir também os nutrientes eu não estou despertando nutrientes estou dizendo o seguinte pelo amor de Deus não saio por aí dizendo o alarei está falando que pode produzir sem nutrientes aí vocês vão me matar porque os caras da empresa vão me crucificar não é isso precisa não o que eu combato é esse exagero esse foco de nutrientes e esquece o que é importante então veja cada raizinha que está crescendo onde ela cresce essa pontinha aqui ela não absorve quase é uma zona que tem logo atrás dela que começa a surgir os pelos articulares e se vocês olharem aqui a raiz vai daqui até aquela ponta imagina ela está dentro do solo ela está entrando isso aqui são os vasos que vão levar água e nutrientes para a parte aérea agora vejam a partir dela quantos pelos que saem que aqui não dá para ver bem mas olha e vai se misturando entre as partículas do solo agora cada pontinha dessa ou dessa que venha para cá ou que esteja entrando se não entrar em contato com o cálcio ela não se forma sabe por quê? porque aqui é que são formadas as novas raízes aqui é formadas as novas raízes e depois aqui atrás então aqui ela é tudo quadradinho cada nova célula desculpa cada nova célula é bem quadradinho isso aqui é aqui atrás elas ficam alongadas o que foi isso? água aqui entra água e aumenta o tamanho como aumentar o tamanho você fala então ela empurra o cara de gravar para cima não ela empurra isso que eu acho ela empurra isso para a lateral para a lateral não é? claro como isso vai entrando no solo lateralmente em profundidade se não para formar essa célula aqui se não tiver parede não se forma célula o que é uma célula? é um entenda é um tijolinho um microscópio que vocês não conseguem ver ele tem uma membrana para guardar tudo o que precisa ali dentro dessa caixinha membrana e por fora tem uma parede que é mais dignificada que é para dar sustentação se não amassava não aguentava qualquer pressão ela estrangulava certo? e essa parede é essencialmente cálcio aí vocês falam bom mas eu enchi cálcio aqui na superfície do solo fiz uma calagem e incorporei a 20 centímetros vocês sabem que é o abandeste do cálcio? então ele entrou aqui dessa raiz superfície ele vai e vai lá onde está havendo o crescimento seja na ponta do ramo seja no fruto em desenvolvimento ele vai para os ápices e lá para por quê? porque ele vira a parede ele não consegue mais andar ou seja fazer o caminho de volta para descer e vir aqui porque só que chegou num lugar que não tinha cálcio aí ele desce e vem e fala está aqui o cálcio para vocês faça uma nova cela não o cálcio é imóvel ele só sobe então isso significa o quê? que onde eu quero raízes seja em profundidade seja crescendo lateralmente em cada ponto desses tem que ter cálcio se não tiver não pode para e se tiver alumínio que é um elemento pote o que o alumínio faz? ele bloqueia a divisão celular então não divide e não cresce mais não tem como você não forma novos tijolinhos como que você vai levantar a cara se não levanta não para então esses são os problemas que vocês vão encontrar agora tanto nutrientes e a própria água como que elas chegam até essa região absorvedora? veja aqui é um processo a curta distância isso é uma difusão mas é movimento de íons dentro de um volume de água não é a água que se movimenta aí é os nutrientes que se movimentam ele está bastante concentrado aqui veja quanto pontinho e por que aqui tem menos porque quando essa raiz cresceu e entrou em contato aqui ela usou esses nutrientes abaixou aqui está mais concentrado tem impacto entre os íons essa alta energia aqui com baixa energia aqui então há um movimento mais em água isso não ocorre em espaço com o ar nem a raiz vive se tiver por que tem que fazer fazer isso? por que? porque a terra tem que entrar em contato com a raiz e o outro a ouro já vem de mais distante pode trazer a água e junto com ela nutrientes para essa região de novo água então veja bem até para usar eficientemente os nutrientes precisa de água não tem outro jeito porque senão não chega até a raiz ok? próximo por favor vejam um efeito esse aqui é um trabalho de um fisiologista do IAC ele fez esse estudo na verdade nos Estados Unidos em casa de vegetação ele controlou a temperatura em vasos com diferentes temperaturas durante o dia durante a noite e mediu a matéria seca de raízes e também mediu a parte aérea é consequência onde forma menos raízes a parte aérea também é menor por que? menos boca absorve menos faz menos fotocins fazendo menos fotocins cresce menos manda açúcar para a raiz crescer menos porque faz pouco é um processo o que acontece aqui acontece na parte aérea tá? então vejam isso aqui é a temperatura durante o dia 33 graus de 15 gramas para 9 gramas como ele veio no vaso ele coletou tudo isso e depois quando aumentou para 38 a temperatura do vaso quase zerou raiz e eu disse para vocês que em plantas expostas ao sol chega a 50 ora não é aquela raiz grossa dignificada que vai sofrer esse efeito mas sim aqueles pelinhos absorventes que são branquinhos tem erros esses ressecam e a hora que não tem água morrem ou seja diminuiu a área de absorção mas eu quero produção mas como que isso eu quero produção? se não absorve a água também não vai absorver o nutriente não vai ter focic no que espera que a planta pudesse fazer ok? aí eu vou mostrar o que foi feito em Altinópolis no trabalho junto com o Zé Mario lá no produtor que nós trabalhamos durante um ano era para ficar dois anos o produtor ele ficou desesperado porque naquela época o preço estava 500 reais a saca e ele via a gente cortando planta deles para fazer eu tive que tirar a planta destruir para fazer algumas avaliações aí ele chegou lá um dia com os meus alunos e disse você sabe quanto custa isso aqui em termos de saca produzidos? eu não sei pois é eu não quero que vocês façam mais isso então me destruíram um mês depois quando nós voltamos lá ele tinha passado grave em tudo então uma coisa que era para durar dois anos durou um e tinha mais de 150 mil investido do governo de São Paulo para fazer essa pesquisa mas gerou a informação e a gente está prudenciando a publicação dela quando você tinha o café e essa área que fica exposta a braqueada está na entrelinha e eu não estou dizendo que é a braqueada que vocês têm que trabalhar o que eu quero é que vocês eu quero não eu não quero nada eu estou falando a importância agora vocês fazem o que vocês acharem que é conveniente conversem com os seus profissionais que orientam para entender o que fazer para não dar problema não é? porque não adianta eu falar que embora depois a pessoa arriscasse sem um acompanhamento e pode até ser prejudicada então esta zona até onde está plantada não pode que a braqueada chegue até aqui com as raízes ou seja ela esteja plantada aqui por quê? aí raiz em raiz vai ter uma competição muito grande mas este solo não pode ficar descoberto só a presença dessa palha veja sem resíduo qual é a quantidade de água que tinha e veja que não choveu todo mês ia lá coletar uma amostra de solo em 10 centímetros porque o aquecimento é mais nessa camada superficial portanto a economia de água que eu pedi foi em 10 centímetros de solo 60 gramas de água por quilo de solo 60 gramas de água por quilo de solo aqui sem resíduo e depois foi aquecendo caiu e caiu se a gente fizesse só para facilitar a conta que foi o que eu fiz passei uma linha reta aqui porque aí eu subi isso mas isso aqui também eu subi um pouco e abaixei isso um pouco agora veja como resíduo não era 60 quase 90 se a gente passar uma média aqui só para facilitar a conta e o certo seria pegar esse menos esse esse menos esse esse menos esse dia por dia tem 30 dias mais 30 dias mais 30 dias eu fiz uma média de 90 tira 60 30 gramas de água por quilo de solo multiplica quantos quilos de solo tem em 10 centímetros para aquela densidade daquele solo que eu acho de 1.2 você sabe quanto que nós chegamos a presença da palha você vê que está sempre mais úmido então a presença da palha reduziu uma perda que é essa diferença equivalente a 108 milímetros por mês é muita água que quando a gente fala em milímetros 108 milímetros por mês milímetros é uma unidade que você tem que transformar ela em litros por metro quadrado porque milímetros é o que ocorre em um metro quadrado e aí vira litro então 108 milímetros é 108 litros por metro quadrado por mês um hectare tem quantos metros quadrados 10 mil multiplique 10 mil por aquela diferença eu redondei aqui para 100 museus 100 se você multiplicar por 10 mil metros quadrados que é um hectare dá um milhão de litros economizado em um hectare significa que se fosse uma lavoura irrigada você já imaginar como que você poderia trabalhar essa irrigação gastando menos água por intervalos provavelmente mais longos reduziria custos não é? então existem ainda gente medidas simples e nós estamos estudando genoma estamos estudando a atividade da polifenol oxidase não sabemos nem como usar isso mas estamos estudando e não sabemos resolver essas coisas que estão acontecendo agora no campo e nessa época que você já roubar dois anos de déficit hídrico mistério aí vamos ver o que que essa água significou olha eu só coloquei duas situações a gente tinha três situações então nós adubamos essa braquiária então quando a gente mantinha a braquiária a gente jogava 150 quilos na braquiária e 150 no café adotamos 300 quilos e na outra área que não tinha braquiária não é? ou seja a gente não jogava a braquiária aqui nessa zona então os 300 quilos iam só para o café e aqui ficava descoberto ou seja recebendo temperatura calor perdendo água vamos ver o que que isso significou? que os 150 quilos dos 150 quilos de nitrogênio que eu coloquei no café o café conseguiu tirar dos 150 quilos que eu coloquei nele quando tinha braquiária porque se eu adubei a braquiária porque depois eu não sei ele recuperou de 150 a 80 isso significa 53% de eficiência do nitrogênio em relação ao tijão aplicado e vamos ver isso aqui que eu joguei uns 300 quilos no café que é como se faz e sem braquiária sem aquela palha para proteger a perda de água de 300 a planta absorveu 115 116 ou seja 30 isso aqui dividido por 300 38% veja como que a água é importante olha o aumento da eficiência no uso de nutrientes se aumenta a eficiência do uso de nutrientes eu pergunto será que podemos reduzir a dose de nutrientes é lógico esse raciocínio e cabe ser testado não sei quanto dá para reduzir mas o que eu estou vendo é que as pessoas que estão irrigando estão aumentando a dose 800 quilos 700 quilos 750 quilos de 2 horas de 1 hora se você está trabalhando num sistema mais ajustado tem água e você está aumentando ele fala mas eu devo diminuir eu falei não sei vamos fazer um teste aí não deixa e olha e olha pela presença do vizinho e sem a presença do vizinho então a água tem sempre importância e as pessoas não dão a água a importância que ela merece próximo por favor se eu estiver indo muito devagar e vou passar do texto já avisa porque eu vou me empolgando se deixaram esse resultado eu não estou confirmando que isso aqui está correto não é nada disso eu só peguei o resultado dos colegas que fizeram esse estudo com dose para provar para vocês mais uma vez a importância da água para mim serviu para isso esse trabalho porque eu tenho muita dúvida quanto a ele então como que esse trabalho foi feito ele foi feito num solo lá do CPAC porque eu lia a dissertação no entanto esse artigo foi publicado na PAP sem apresentar os dados de solo para mim por que que vocês são os dados de solo não sei por que se foi feito no solo então veja as condições do solo onde foi feito o experimento olha o pH em água olha o pH em cloreto de cálcio nesse condição o solo de serrato e alumínio claro que tem 46% de saturação nos primeiros 20 centímetros imagina para baixo olha o teor de fósforo que tinha naturalmente isso aqui é muito baixo fósforo não tem como a planta produzir com 4,6 mg basta ver a curva de correlação que já foi determinada há muito tempo que é acima de 16 18 20 mg quando usando esse extrator você praticamente já não tem mais resposta e com 30 esquece não precisa aplicar tá bom então pobre de fósforo tóxico com alumínio isso aqui não chega nem a meio aí você fala bom e produziu seu negócio aí fala logo produziu sem fósforo sabe qual foi a produção que saiu saiu no 47 meu Deus se eu posso trabalhar num solo pobre desse produzir 47 sacos sem precisar colocar fósforo é maravilhoso não é mas por que que tão pouco fósforo e sem colocar nada dose zero saiu com 47 sacos irrigado irrigado então quando faz irrigação principalmente para fósforo então veja essa situação eu transferi isso eu transformei isso que é mais difícil para os produtores entenderem você não quer ver uma água com pouca energia ou seja ela está em bastante quantidade no solo então eu chamei mais água veja o fluxo subindo pelo chilema para chegar na folha isso aqui é uma velocidade fósforo no chilema subindo para ir para a folha que é importante fósforo é importante é energia 6 agora vejam 0,3 não é ausência de água a ausência de água é menos 1,5 que é o ponto de murcha permanente portanto tinha água uma água que simplesmente mantinha a planta túrgida mas insuficiente para manter o fluxo de fósforo sabe por que que isso acontece? eu podia já ir tocar o barco mas eu quero que vocês entendam o porquê então vamos fazer o seguinte eu não tenho lousa mas vou ter que fazer aqui com a minha mão imagine isso aqui o boro do solo quanto tem mais água imagine todo esse tubinho de jeito de água e aqui estão as cargas aqui estão as cargas não é? tem carga negativa e positiva e o fósforo é carga negativa e ele é altamente tem alta afinidade com as partículas de solo que estão as cargas que estão as cargas e é tensado fortemente e você não consegue mais a planta a planta não consegue mais absorver agora imagine que essa água diminua vamos sair do lado não é? não é? não é? não é? então o fósforo que estava com água então o fósforo poderia passar aqui no meio poderia passar mais longe e ser mais atraído agora reduz a água quando reduz a água eu pergunto onde que vai ficar sem água nesse buraquinho aqui? no meio ou próximo das partículas? onde que vai ficar sem água? no meio porque a água tem carga também ela é um polo então a água fica próxima a essas partículas ou seja forma um filetinho de água aqui e um filete de água aqui agora eu pergunto o fósforo caminhando nesse filete de água mais próximo da partícula que tem a carga positiva vai ser mais fixado ou menos fixado? mas 0,2 que estava subindo então o fósforo é assim nem água está absorvendo aí parou a chuva começou a diminuir e começou a diminuir já começa tem que morrer cuidado vai aí volta a chuva aí ele volta assim então o fósforo fica só só isso é ruim para o lado tá então acho que é isso entenderam olha a água que faz milagre próximo por favor então eu mostrei a eficiência do sistema aproveitar nitrogênio simplesmente reduzindo uma perda por evaporação que era aquela palha na superfície agora tem uma outra água que nós estamos utilizando pouco que água que é essa? aquela água que casos vocês tenham um sistema de produção muito bem implantado e que a não estoura na superfície mas infiltre dentro da região onde está a sua cultura e não em pontos onde tem terraço fica aquele monte de água parada ali não serve eu não ia falar merda nenhuma mas já falei né por quê? porque ali é enxaca isso não é bom para a planta ela tem que infiltrar mas deixar espaço para o ar entrar porque não tem vida na raiz se não tiver oxigênio a raiz é viva e para absorver alguns nutrientes esse oxigênio a planta lá na raiz entra a raiz respira o açúcar que desceu aquele CH2O nada pode ser desce respira libera energia e a planta não precisa de oxigênio e o grande problema é duas coisas permitir que essa água entre dentro da área agrícola e mais que isso não limite a existência de oxigênio em profundidade por quê? porque o que eu vou dizer é nós temos que buscar água mais profunda por que vamos ficar com o sistema radicular aqui em 20 30 centímetros isso é um absurdo com esse aquecimento que está tendo e sem usar resíduos na área a perda por evaporação vai ser significativa então nós estamos perdendo uma água à toa então nós estamos parados para essa perda e aquela que está em profundidade que ela consegue subir por capilaridade mas ela não anda a grandes distância lá do ponto ela não chega na superfície esqueça não dá mas lá como não aquece ela não evapora então o solo lá é sempre em geral mais um não enxercado a não ser que tenha uma camada de impedimento e a água não drene aí ele enxerca ali vai faltar oxigênio então duas coisas são necessárias criar ambiente para entrar água mas não só água tem que ter um ambiente que favoreça a entrada de oxigênio tem que ter cálcio lá embaixo agora como colocar cálcio lá embaixo isso é um problema da máfia isso aí é ele que tem que resolver eu sou eu são as empresas as empresas não é para fazer a máquina e vir vender para nós viu mas tem sua máquina aqui compra e tal tal mas o meu sistema não funciona não quem quer ser de empresa que atenda o produtor ele tem que ele saber o que você precisa para a sua planta funcionar bem e fazer o que demanda e não fazer e vir que ele vender e enfiar goela abaixo está tudo errado a demanda sou eu eu não tenho dinheiro para pagar essa máquina que você faz aí e se eu não comprar você morre de fome então venha saber o que eu quero agora é cada um fica no seu nicho no seu feudo não conhece a demanda não estou dizendo que é todo mundo assim não estou dizendo que é todo mundo assim mas falta essa interação falta precisamos discutir mais isso então o que nós fazíamos sempre é grade grade não prepara mais do que 20 centímetros então corrija calcário fósforo potássio pau no diabo aqui mais em 20 centímetros aí quando vai corrigir isso é corrigir aí vem e faz um suco que no máximo aqui pode chegar às vezes 40 centímetros olha lá 30 40 é esse vaso que está corrigido e você põe uma planta que é perene que vai viver durante o período que chove e aí tudo bem ela ficar com a raiz nesse vaso rasinho não tem problema nenhum porque é período chuvoso mas depois vai passar 5, 6 meses sem chuva e isso quando não nos períodos de chuva acontece como 2013 14 e 14 15 que vocês tiveram só grãos chuchu não digo 100% mas tiveram muito porque nós estamos colocando uma planta que vive 20, 30 anos na lavoura num vazio exposto ao sol e raso gente é menos coisa que agora em casa colocar esse vaso lá fora né e molha uma vez cada duas semanas daqui a pouco já foi não tem qual nem a raiz está limitada não é possível tá então isso aqui na minha opinião né é funcionou lá atrás até para aquela produtividade que nós tínhamos era suficiente né porque alguém pode dizer assim mas sempre fizemos isso por que que agora vem com essa história né as coisas mudaram nós temos muito mais planta por área tem muito mais demanda por água não é mesmo as plantas crescem as plantas produzem tudo isso não só é água então nós temos que explorar mais a água da chuva que entra e desfaça água em profundidade e eliminar aquela que sai por evaporação da supervisão do sol porque a planta também evapora mas é mínimo ela ela mais transpira tá e partir para alguma coisa desse tipo um vaso maior como tá sendo feito aqui com essas máquinas que vai até 80 centímetros então você corrige um perfil de 80 centímetros reduz os problemas físicos eu acho que nesse sistema se a gente pudesse tá incorporando material orgânico vegetal de fora ou produzido em loco seria o ideal porque só operação mecânica com o tempo ela acomoda e perde o efeito mas há eu vou fazer uma sugestão para vocês como poderia fazer isso mas muda toda a forma de vocês entenderem a implantação de uma lavoura tá mas acho que vocês deveriam fazer melhorar sua física de solo antes de implantar cultura pensem no longo prazo pensem em criar condições as melhores possíveis para a sua planta tá então muito bem aqui evidentemente ela vai ter acesso a uma água pouco explorada lá em profundidade o que faz com que essa planta consiga nesses períodos ruins de água o produtor ter menos prejuízo né então próximo tá aí o exemplo do colega Alessandro e ele começou fazendo não é só gesso não viu aqui ele começou preparando o solo corretamente usando esse conceito de preparo fundo corrigindo depois entrou braquiária entrou gesso eu não quero que se eu fiche isso agora porque se não mas isso é outra história e vizinho dele vocês já viram isso em globo rural olha a raizinha do vizinho olha a raizinha dele chegando a 2 metros de profundidade nesse ano nesses anos aí que teve que teve problema de granação olha aqui o corte do fruto dele olha o corte de fruto dessas arroias não tá água por quê? porque isso aqui é biomassa é massa e massa é carbono hidrogênio e oxigênio que vem da água e do CO2 da atmosfera precisa ter estômago aberto quem regula estômago é água se tiver água estômago aberto se não tiver ele fecha próximo olha aqui esse é o sistema que eu acho que ninguém deveria iniciar o corte de café principalmente numa área que foi durante muito tempo cultivada com cereais que ela tá muito densa muito sem vida não é? porque a gente produz pouco resíduos no cultivo anual solta lá pra que área deixa lá dois anos três anos sei lá quanto tá? e depois você alinha o café e só mexe ali ó aí que vai ser o suco do café agora todas essas raízes que estavam lá e quanto mais tempo ela ficou é como uma pastagem cada vez que você passou lá e roçou raízes morreram e essas raízes estão enfiadas dentro da terra quando a raiz morre fica um canalzinho por onde a água vai entrar e essa raiz morta é comida de organismo então os organismos vão atacar essa raiz em decomposição e liberam mucigel substâncias aglutinantes e deixam um poro que a gente chama de biocoro estável então quando você só vai roçando você só vai roçando cada vez que você roça morre mas aí a planta rebrota forma nova raiz então você forma um estou terminando você forma agora é só imagem forma um monte de de canais no solo pode plantar a faz do preparo que tem que ser feito o mais ajustado essas braquiárias do lado servem como quebra-vento você pode roçar e aí fala bom e agora que está faltando biomassa roça uma e joga lá aí pula roça a outra e joga então sempre fica a linha sim e a linha não sempre protegida e com a a a a a braquiária protegendo há quanto tempo você vai fazer isso? há quanto tempo você dispõe numa visão de longo prazo fazer o que deve ser feito corretamente pensando não no curto prazo próximo aí café implantado braquiária já está lá manter essa faixa aqui está vendo onde está a raiz da braquiária até a raiz de café lá tem aí uns 70 centímetros de distância então esse negócio mas e a competição claro que tem competição tem competição até de café para o café só não tem se tiver um indivíduo lá então ninguém está jogando fora o conceito de que isso não é uma planta da linha e que agora eu estou falando porque eu tenho escutado isso é às vezes digo me encher no saco e tal então você jogou fora agora os conceitos de planta da linha principalmente aqueles que amam planta da linha estudam só planta da linha mas não tem a visão do todo esse é o problema nossos agrônomos há uma reunião especialista num bicho numa coisa noutra coisa mas você sabe fisiologia? você tem a visão do todo? não tem e ainda quer ficar dando ordem então vamos lá próximo olha aí 2007 a estrela pessoal esse é preocupado vê ele fez só duas linhas de um cantinho braquiagem podia ter muito mais mas o medo dele e acha que o produtor tem que ter mesmo e procure sempre seu agrônomo a pessoa que você confia para orientá-lo o que fazer que braquiagem é que você vai usar que distância qual é essa preocupação tá olha lá está lá tudo né fica fora vamos lá próximo esse produtor não usava é pai de uma ex-aluna minha do mestrado e doutorado que está trabalhando na Valagra agora ele é de não esqueceu não ó ele já está plantando bom rabato adotou braquiagem todo quando falou ele ficou assustado aí ele foi visitar um produtor já entrou em toda a área dele próximo olha aqui ó o pessoal fazia essas bancadas que é plantar no capeta como diz lá o Romero né mas tudo braquiagem olha aí tudo protegido agora veja uma outra imagem ou seja plantando no terraço para evitar a erosão né próximo aqui morro baixo lá estavam seguidos os terraços agora depois perceberam que com essa reduziu o problema aqui a água se tiver isso morrer primeiro quando a água bate aqui reduz todo aquela impacto aquela energia cinética daquela água descendo com uma determinada intensidade quando ela bate aqui quebra toda a energia sem quebrar essa energia direto no solo que provocaria o esporoamento e o escorrimento do solo quebra desce entre a palha e como diz o produtor uma chuva que era erosiva chega depois de quebrar esse impacto na palha mansa sobre a terra e se ela chega mansa ela infiltra na terra e se houver estorrimento ela não pega velocidade porque tudo isso aqui vai impedido que ela adquira velocidade e se ela não adquire velocidade ela vai infiltrando e quando ela chega aqui pode chegar mas em geral você vê uma água quase limpa sem ser menos próximo essa imagem foi do Helio Casales que me passou ele mandou acho que foi uma apresentação dele que eu tinha feito lá na escola lá no MESAL para mim achei fantástico porque você vê aqui vai e vem olha o cuidado essa área não tem competição o que que é? roça e joga para lá roça e joga para lá agora veja que inteligência do sistema além de proteger a perda aumenta a infiltração porque aqui está cheio de raiz nesse solo então a água que cai aqui pelos canais entre raiz e solo infiltra vai e filtra tudo e mais a entrelinha a raiz de café não está chegando muito lá então essa que está explorando esse espaço aqui na formação o que que ela vai fazer? pegando os nutrientes que tem nesse solo que o café não vai ter acesso agora e quando você roça o nutriente está tudo nessa biomassa você roça e joga para cá você tira nutriente daqui vamos imaginar eu tenho uma fábrica de adubo aqui essa planta vai pegar esse adubo de graça de graça você não vai ter que pagar e depois a hora que ela começar a degradar aqui ela libera para a sua planta de café ou seja esse é o verdadeiro adubo liberação gradual muito obrigado muito obrigado desculpa se eu fui tanto agressivo a ideia não é ofender ninguém não é agressivo é provocativo eu aprendi uma máxima semana passada que o pessoal me põe o milão que não é plantinho morro abaixo é morro assim pelo adiantado vou pedir licença para não abrir perguntas porque nós vamos escutar o quadro e eu sei que você vai ficar aqui conosco então o pessoal vai ter tempo de estar ali procurando muito obrigado uma excelente palestra eu sabia que não seria menos tudo isso agradeço a tua presença mais uma salva de pão agradeço 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 Então...